E aí galera, tá começando o Undercast, programa número 18, com a galera aqui do Lomba Raivosa. Lomba Raivosa, que tava aqui no nosso sexto podcast, a gente também gravou vídeo com eles no Punk Sober Fest aí. Oi esse, ficou muito legal e agora eles tão aqui pra lançar o CD novo deles, Trinda, Trinda, esse sucesso que a gente vai falar do CD inteiro hoje. Falar uma, fazer um música por música aí. É o próximo, ó. É isso. Ok. Você vai fazer de Beto? Te odeio por falta de opção. Eu te odeio. Resolvou. Qual opção você me dá? Você é um merda e não consegue ser pior que você é um merda. Essa é essa. Love Song. Gatinha tem que ver. Essa é clássica. Essa é a nossa balada, cara. A primeira balada que eles tentam fazer. Bala romântica. Ela é um pouquinho escatológica, um pouquinho romance. E tem aí umas coisas também que só quem... Quem é do rolê que vai entender. Talvez algumas pessoas entendam. Quem não vale nada vai entender uma certa estrofe. Certezo. Vomitada e tão linda. Lagada no chão. Mas que bela menina. Salva do verão. Vem gatinha, chega mais. A gente vai ficar... Não é o seu fim. É o seu fim. Você vai morrer sozinho. Contra. Vai morrer aqui. Ron Jeremy. Clássico do pornô. Precisa falar algo do Ron Jeremy? Nada. De nada. Só que ele deve explicar aqui. Cada letra é sobre as habilidades que ele possui. Não é uma coisa que a gente consegue fazer, infelizmente. Não, a gente não quer. Mas ninguém consegue ainda. Ok. Ron Jeremy. Pirilinha. Mascarado. É ele mesmo. É ele mesmo. É isso aí, daqui a pouco vocês vão ouvir. Essa é a música de trabalho. Essa é a música de surpresa. Fome de surpresa. É isso aí. Joga dez. Toca, pó. Pirilinha. Toca, pó. Mascarado. Toca, pó. Pirilinha. Toca, pó. Mascarado. Yo, check it out.